Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Beastdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! Galerinha, beleza? O vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco mais aqui sobre as atualizações que vieram pro PUBG ultimamente, aí as novas atualizações, as coisas novas aí que eles trouxeram em modo geral, tem bastante coisa nova aqui. E é isso aí então galera, vamos nessa! Música de abertura Aqui pra vocês, aqui encosto mais nas minhas coisas que eu ganhei, tem essas roupas aqui também, deixa eu tirar o casaco, tirar o casaco, tirar tudo galera, deixa eu tirar a calça, tem essa roupa aí, tem a calça, tem essa regata aí louca que a gente tá usando aí, escrito Sunrock, que é do mapa, tem algumas coisas aqui, esse roupão aqui, esse pedaço de toalha aqui que fica embaixo, tem esse negócio que ela bota no pescoço, esses casacos aqui da Twitch, É tudo isso aqui é da Twitch galera, tem os dois chinelos da Twitch também, e como é que faz pra você ganhar essas coisas aqui, ganhar esses itens, esses itens você ganha? Como é que faz galera? Primeiro de tudo você vai aqui no lobby principal, nessa tela que eu tô agora, e aí vai ter esse negocinho da Twitch aqui no canto direito de cima, ó, esse negocinho da Twitch aqui embaixo das configurações, ó galera, Embaixo aqui das configurações vai ter esse negócio da Twitch, você clica aqui, e aí vai aparecer, ó, Twitch Account Link, pra mim tá aparecendo pra mim deslincar a conta do PUBG com a conta da Twitch, então eu não vou deslincar, mas pra você é só você clicar aqui e linkar aí com sua conta da Twitch logada. Depois que você logar aqui, né, linkar sua conta da Twitch com a sua conta, você vem aqui em Twitch Prime, aqui no lado esquerdo, daí nessa telinha aqui que tá escrito Dia de Spa, incluso com o Prime, e aí você clica aqui, e aí você pega seus itens. É óbvio, né, que você precisa ter Twitch Prime na sua conta da Twitch pra ganhar esses itens, tá? Essa é uma das modificações que eles fizeram galera. Outra coisa nova aí que eles trouxeram também foi o Custom Match Open Beta, que já tá aí há alguns dias, se a gente clicar aqui, a gente já vai direto pra os quatro modos, né, de jogo que a gente pode criar no Open Beta, que é o modo normal, modo zumbi, modo war, né, que é o Death Match e o modo igual aos campeonatos, né, o Sports Mode, que é igual ao Global Invitational, uma partida igual ao Global Invitational. Pois bem, se você vier aqui embaixo, Open Beta Create tá aberto pra todo mundo criar aqui, você pode vir aqui e criar os negócios aqui como você quiser, tá ligado? Fiquem ligados aí no Discord galera, que eu vou tá criando uns jogos aí pra nós jogar junto lá no Discord, criar uns modos custom, tá ligado? E vai ser muito massa, então galera, já vou dando esse aviso aí pra vocês, tá? Entrem aí no Discord, o link tá na descrição, e vamos jogar aqui uns custom mods aí, né, um custom match junto. Uma outra coisa muito interessante galera, que eles trouxeram no PUBG também, nessa última atualização, foi esse negócio aqui galera, que é o Fix PUBG aqui, que tá nesse canto direito embaixo do negócio da Twitch, aqui embaixo do negócio das opções, aqui embaixo onde fica seu nome, esse Fix PUBG aqui galera, se a gente clicar aqui, vai abrir uma tela da internet aí, que eu vou tá mostrando aí pra vocês também. E manos, isso é uma coisa muito interessante, que até que enfim eles lançaram no nosso PUBG, né, que isso daqui na verdade não é nada mais nada menos que uma campanha que eles estão fazendo pra adquirir informações de todos os players aí, né, adquirir feedbacks de todos os players, de como tá o server do PUBG, de como tá a gameplay do PUBG, de como tá... Tudo do PUBG aí em geral, né, de como tá o boneco do PUBG, o mapa, o clima, a jogabilidade, os gráficos, tudo mesmo do PUBG aí, eles estão fazendo isso pra reunir informações e depois com essas informações eles realizarem otimizações aí, upgrades, updates pra nós, né, pra eles realizarem e melhorarem o nosso jogo, que já faz mais de um ano que o PUBG aí lançou, mais de um ano e quase dois anos na verdade, hein galera? E o PUBG ainda não foi otimizado aí, ainda tem muita gente sofrendo lag, se você é uma pessoa que tá sofrendo lag aí, comenta aí embaixo galera, se você tá sofrendo muito lag, porque realmente ainda tem gente que é lagado pra caralho de jogar e é muito estressante, né galera? Então aqui vai estar aparecendo aí na tela, né, algumas imagens do site aí, do cliente performance, server performance, tudo aí que eu já havia falado pra vocês aí, eles estão reunindo informações, tem o fórum ali embaixo também, e é realmente uma campanha muito boa, que eles estão tentando melhorar o nosso jogo, realmente eles estão tentando melhorar o nosso jogo. E outra coisa que eles adicionaram que, né, como vocês já sabem, não poderia faltar, é o modo de evento, exatamente o novo event mode aí galera, que tá muito engraçado de se jogar, muito legal, legal não vou dizer, mas é mais engraçado do que legal assim. Bom galera, como é que funciona esse evento? São 10 pessoas em cada time no mapa Ranger, e todo mundo com 20 granada e uma molotov, com capacete 3 e colete 3, se jogando, tacando granada pra tudo quanto é lado, não tem airdrop, não tem zona de bomba vermelha, não tem nada de item no chão, e é muito massa de sair tacando granada em todo mundo, como vocês podem estar vendo aí na tela. Eu não consegui matar muito negro nesse modo, mas se você jogar bastante você consegue matar uns carinhas aí, até ganhar uns pontinhos, talvez até ganhar com o seu time no final desse jogo, mano. E é muito engraçado, muito massa de se jogar, né, o único problema é que a gente nunca foi acostumado a jogar um modo só granada, só ficar tacando granada em todo mundo, mas, deverasmente, é muito legal de se jogar aí pra, sempre como eu digo, né galera, um modo de jogo, sempre como eu digo, né galera, um evento de jogo diferente aí, né, o Battleground sempre traz os event modes diferentes, o que acaba fazendo com que o jogo fique muito interessante, não fique enjoativo e sempre fique agregando coisas pro jogador. Sempre agrega, mano, se você jogar esse modo pra caralho, você vai ser um profissional em acertar granada onde você quiser, exatamente, mano, é só você jogar esse modo aqui pra caralho que você vai ficar bom em atirar granada, cara, é impressionante como o PUBG faz de tudo aí pra melhorar as skills dos nossos jogadores e melhorar agregando também a gameplay diferente aí pros nossos jogadores, né galera. Então galera, eu sei que esse vídeo aí foi um pouco diferente dos que vocês estão acostumados, pô, nesse vídeo eu só queria trazer as novas atualizações aí do PUBG, né, as coisas novas que eles estão trazendo que eu sempre faço um vídeo aí informando a galera sobre tudo de novo que há pra vir no nosso PUBG e eu gostaria de saber se vocês gostaram, deixem nos comentários aí se vocês realmente gostaram e já vai deixando seu like também, né galera, não se esquece de se inscrever no canal, de me seguir em todas as redes sociais e mano, eu tô falando sério, entra no meu Discord aí pra nós jogar PUBG juntos, mano, eu tô falando é sério pra nós jogar aí o negócio, vai ser massa pra caramba e é isso aí então galera, não se esquece de ver meus outros vídeos que tem vídeo pra caramba aí de PUBG, guia de AR, guia de sniper aí só você entrar na minha aba de vídeos aí que você vai achar bastante vídeo pra assistir aí sobre PUBG é isso aí, o Beatdown já vai indo, um abraço a todos, um beijão, valeu, fui! E aí 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 E aí